A nossa receita de hoje é aquele biscoitinho de nata delicioso, fácil de fazer, aquele biscoitinho que derrete na boca, que lembra a receita da fazenda, receita da vovó, que é sensacional e tenho certeza que você vai amar. Então vamos juntos preparar essa delícia. Olá, sejam bem-vindos, hoje vamos fazer um biscoitinho de nata. Eu tenho aqui um potinho de nata de 300 gramas, ok? Isso daqui eu compro no mercado. Marcos, eu tenho nata que eu juntei na minha casa, posso utilizar? Pode, tá bom? Aí é 300 gramas de nata. É aquela receita típica da vovó, da roça, do interior, muito deliciosa, gente. Eu amo fazer esse biscoitinho de nata. Fazia tempo que eu não fazia, aí eu resolvi fazer e gravar para vocês. Também adiciono três colheres de sopa de manteiga. É três colheres bem cheias, tá pessoal? Então vocês medem três colheres de sopa cheia de manteiga ou margarina. Também adiciono junto dois ovos. O leite condensado, sim, eu coloco o leite condensado nessa receita. Que também é outro toque especial. Que dá todo aquele sabor nessa receitinha maravilhosa. Aproveita, se não deu like, já deixa o like e o seu comentário, o que você achou dessa receita. Agora venho com meia xícara de chá de açúcar. Eu coloco só meia, tá pessoal? Tem gente que gosta de colocar um pouquinho mais, vai ficar do seu gosto. Misturo aqui tudo muito bem. Tudo bem misturado. Põe uma pitadinha de sal, que ajuda a realçar o sabor. Já dou uma misturadinha aqui. Olha, é bem fácil, tá pessoal, de fazer. Tô passando aí o passo a passo para vocês. Aqui eu tenho 500 gramas de amido de milho. Popular maisena, mas pode ser a marca que tiver aí mais fácil para você, tá? De amido de milho. Então são 500 gramas. Já dou uma misturada aqui. Porque agora eu vou colocar também, já aproveitar e colocar depois de misturar, ó, fica assim. Eu vou colocar uma colher de sopa cheia de fermento químico para bolo, porque fica mais fácil para misturar nesse momento, tá bom? Então eu já coloco o fermento aqui. E agora vamos acertar o ponto com farinha de trigo. Tá bom, pessoal? Então não tem segredo. Marcos, eu posso fazer tudo com amido de milho? Pode. Tá bom? Aí é só você ir colocando aos poucos. Aqui eu coloco amido de milho e farinha de trigo. Então eu vou colocando farinha de trigo aqui aos poucos, até dar o ponto. Então, em média, vai de 500 a 600 gramas de farinha de trigo. Aqui eu tinha 400 gramas, precisei de mais 200 gramas para dar o ponto, tá bom? Então fica ligadinho aí. A quantidade de farinha que eu utilizei aqui foi 600 gramas, tá bom? Então pode variar aí dependendo do tamanho dos ovos que você utiliza, as medidas. Então eu vou passar essa massa para a minha mesa. Eu vou amassar aqui só para ficar mais homogênea a massa, tá pessoal? Não é para ficar sovando, porque esse daqui não é um pão. Tá bom? Então é só mesmo para ela ficar mais homogênea, bem misturada a nossa massa. Feito o processo, ó, fiz essa tira, eu vou cortar aqui, tá? E o formato é você que vai decidir. Se você quiser fazer bolinhas assim, ó, você pode estar fazendo. Ou eu vou te mostrar a maneira que eu faço, que eu acho mais fácil, tá bom? Você vai fazer tirinhas com a massa, tá bom? A espessura, você que vê que é maiorzinho, que é menorzinho, menor, vai ficar do seu gosto, tá bom? Ó, fiz a tirinha aqui, eu vou cortando. Você pode cortar quadradinho assim mesmo, como fosse um nhoque. Ou você pode cortar assim, ó, de lado assim, também vai ficar bonitinho. Tá? Aí o jeito é você que decide. O biscoitinho é seu. E eu venho com um garfo, ó. E vou fazendo essas marquinhas com o garfo dessa maneira, ok? Aí você já deixa as formas preparadas, tá, pessoal? Não precisa passar manteiga, nem colocar farinha de trigo na forma. Pode colocar desse jeito, na sua forma, que vai dar certo. Tá bom, ó? E você vai fazendo. E colocando nas formas, tá bom? Ó, vou colocar aqui. O meu forno deixei a pré-aquecido uns 10 minutinhos, 180 ou 200 graus. O tempo pra assar, pessoal, é em média de 20 a 25 minutos, dependendo do forno de cada um. Eu vou mostrar o ponto que eu deixo, porque você tem que ficar de olho, tá? Pra não passar do ponto e queimar. Então, ó, rendeu essas formas, tá bom, pessoal? Esse é o ponto, então você tem que ficar de olho, ó. Ficou marronzinho assim, já tá bom. Se quiser mais escuro ou mais clarinho, ó. Ficou assim. O da forma preta, eu coloquei no forno elétrico. Foi 15 minutos, tá? E esses outros eu coloquei no forno convencional a gás. Foi em média de 23 a 25 minutos. Então, vai depender muito do forno. Então, fica de olho. Ficou douradinho embaixo, já tá bom. Pra não deixar passar do ponto a sua bolachinha. E olha o quanto que rendeu, pessoal. Sem contar que isso daqui derrete na boca. É uma delícia e tenho certeza que você vai amar. Faça na sua casa. Deus te abençoe e abençoe sua família. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Forte abraço e tchau, tchau.